O jovem se casava no Arraiá de São José, morava felicidade no seu rancho de sapé, o marido arranjou um amante e desprezou sua mulher. Ele largou da sua esposa, foi-se embora do povoado, foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado, e um dia ela falou com seu jeito enciumado, vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado. Já vencido da paixão, como quem tá enfitiçado, que matou sua mulher, enterrou num descampado, viveram assim muitos anos, como quem fosse casado, foram tirar um retrato por lembrança do passado. Quando a foto revelou, no retrato apareceu, entre amante e o assassino, a esposa que morreu, toda coberta de flor, num caixão que ele não deu, ao lado dela um pinho que por crime não nasceu. Vendo isso, o retratista na polícia apresentou, eles foram condenados, o assassino confessou, ficaram os dois na prisão, conforme a lei condenou, castigou da providência, justiçado. Criado Criado Criado